Oh, oh, nada pode me impedir de assistir o Star Game. Tem alguma coisa errada aqui. Eu posso sentir isso. Só minha cabeça está no ar. Ai, meu Deus do céu. Da outra vez eu entrei aqui sem cabeça. Agora eu rentro soltar a cabeça. Mas esses caras não estão me respeitando. Eles não sabem do que eu sou capaz. Esses caras. Eu vou ajeitar meu corpo agora. Vai. Agora sim. Agora eu gostei. Sabe aquela hora em que você liga a televisão? Explode videogame para tudo quanto é lado? Pois é essa a hora. É a hora do Star Game. Prepare-se para anotar as dicas mais quentes. Ajeita o babador aí para os lançamentos. E dê uma boa malhada para aguentar a debulhação de hoje. E por falar em matéria. A matéria de hoje está uma festa. Por isso, curta o programa. E prepare-se, pois os games vão invadir a sua telinha a partir de agora. Vai. Os dinossauros estão de volta. E mais furiosos ainda com essa dica para Primal Rage. Na tela de Start Options, faça a sequência. Esquerda, para cima. Direita, direita, para cima. Esquerda, direita, direita. Esquerda, esquerda, esquerda e para cima. Extra Options. Nesse menu, você encontra várias maneiras de jogar Primal Rage. Inclusive, um jogo bônus de boliche. Em que o dinossauro Armadon tenta fazer um strike nos pobres seres humanos. Volte para a tela de Extra Options e escolha um novo modo de jogar. Que tal ir direto para a fase de bônus? Era duro o ser humano na idade da pedra, hein? E que tal jogar quando seu adversário é detonado com um só golpe? Assim fica mais fácil, né Diablo? O Scooby-Doo chegou para o Super Nintendo e trouxe com ele toda a turma. Fred, Daphne, Velma e é claro, o Salsicha. Um dos pontos fortes do Scooby-Doo Mystery é a música. É igualzinha do desenho animado. Vocês se lembram da aventura do Scooby-Doo que nós mostramos para a Mega? Pois é, para o Super Nintendo é diferente. É mais tipo side-scrolling. E você deve conversar com os outros integrantes da turma para conseguir pista e, acima de tudo, biscoitos caninos. A Daphne, essa gatinha aí, é uma ótima fonte de biscoitos caninos. Fique ligado no mapa. Ele te dá boas pistas. E procure por objetos escondidos em todos os lugares. Só não deixe a sua barra de medo ali em cima ficar toda vermelha. Senão é o fim para os nossos amigos. O Game News de hoje é um Game News duplo. A primeira parte é sobre o Game Shark, um periférico para o Saturn, que é um cartucho que reúne as qualidades de um Game Genie e de um cartão de memória. Ele já vem com 20 códigos para 20 jogos do Saturn. E também com ele você pode salvar os jogos que você esteja jogando do CD. Legal, né? Assim vai ficar muito mais fácil debulhar vários jogos para esse console. A outra parte do Game News é sobre o Ultra 64 e um dos lançamentos mais aguardados para esse console, que é o Killer Instinct 2. O game já vai estar saindo nos arcades nos Estados Unidos daqui a pouco. E em relação às mudanças do Killer Instinct 1 para o 2, nós temos a principal mudança no próprio elenco do game. Dez personagens, só que três saíram do primeiro. O Cinder, o Riptor e o chefe Tomahawk. E três entraram. Um cara chamado Tusk e duas mulheres. Maya e Kim Wu. Promete ser um jogão, né? Dica Replay. Há quanto tempo nós não tínhamos uma Dica Replay, hein? The Mask. No começo da segunda fase, dê um pulo para o canto superior esquerdo e você vai conseguir uma vida. Olha aí, lá do alto do prédio. Um super pulo e mais uma vida para o nosso amigo muito louco The Mask. O negócio depois é a aterrissagem do nosso herói maluco. Se estatelou no chão. Mas isso não é problema para The Mask. Semana que vem, a segunda parte da debulhação de Donkey Kong Country 2. Olha, acabou o paro game. Pessoal, os carregos estão chegando ao final. E a carta de hoje é do Gilberto Pinto Funho Jr. da rua Coronel Pedro Corrêa, número 375, de Rosário Oeste, Mato Grosso. Tem dica na carta dele, hein? Olha que dica legal. Curto de montar o seu programa, Star Game, por isso estou enviando umas manhas para o Killer Instinct. Viver após a morte. Quando a tela ficar vermelha, quando o seu lutador morrer, faça a sequência. 360 graus no direcional, no sentido horário, e junto aperte A, B, X e Y simultaneamente. Legal, né? Uma dicasinha aí direto do Gilberto de Mato Grosso para a galera do Star Game, para o Killer Instinct. Brigadão, Gilberto. Tem muita gente que escreve aqui para a gente pedindo dicas para esse jogo. E você, que é um telespectador, está saciando desejos da galera aí. Continue escrevendo, pessoal. O CEP é 22442970 e a carta postal 33277. Até a próxima. Valeu. Ih, estou vendendo revista de game aqui. Pô, não posso perder as últimas edições. Espera aí, cara. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.